e então pessoal vou falar que hoje da prestação de contas do penai da merenda e também do almoço claro logo no caso do almoço novo mais educação ok então aqui eu tenho os modelos que também estão no site da escola são exatamente esses modelos que estão lá e à medida que eu vou que eu for mostrando aqui os modelos eu vou dando as dicas aí pra você baseado na minha experiência nos erros que eu cometi e também nos acertos obviamente então basicamente você vai ter aqui essas oito partes tá algumas são simples outras são um pouquinho mais complicadas então aqui a capa o ofício de encaminhamento que é do diretor o parecer do conselho que é do conselho aqui capa para os extratos é uma besteira quadro de receita e despesas que é o quadro demonstrativo esse aqui é mais complicado ordem de compra capa para as notas fiscais que também é super fácil de fazer e o recibo que é o fornecedor declarando que recebeu do conselho escolar por meio ou do diretor do presidente do conselho tal quantia referente à nota fiscal tal e embaixo tem uma parte onde os funcionários os funcionários da escola a comissão de recebimento assina dando parecer de que o produto foi entregue começando aqui com a capa aqui já tá praticamente tudo pronto você só vai colocar aqui o período que é o mês ou os meses e o número da parcela é o dinheiro que cai para merenda para merenda normal ele cai parcelado são dez parcelas então cai em fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro se der tudo certo vai cair nesses meses a primeira parcela e a partir de março segunda até novembro beleza o valor da primeira parcela ele é diferente do valor das outras nove parcelas só a partir da segunda parcela que o governo atualiza o valor então a primeira parcela ela cai com o valor do ano do ano anterior então se a gente tá por exemplo 2018 a primeira parcela de 2018 é para cair com o valor da última parcela de 2017 aí a partir da segunda parcela ou aumenta se o número de alunos aumentou e se houve um reajuste né na no valor ou diminui então aqui você coloca o mês normalmente para essa primeira parcela o mês é março e primeira parcela aqui vermelho para você substituir coloca aí o telefone a data da entrega é o pessoal lá da da regional que que vai colocar e você tem aqui também uma parte aqui que a gente não preenche não é com a gente isso daqui depois que imprimir você marca o x aqui no penai o ofício de encaminhamento se quer do diretor vai colocar o número do ofício aqui a data aí ele diz assim caminhamos a vossa excelência a prestação de contas referente aos recursos recebidos do fnde através da ci para execução do penai programa nacional de alimentação escolar no valor total de aí aqui você tem que saber quanto foi a parcela que caiu você vai consultar lá no extrato da conta aí aqui informar por extenso destinados aqui são de gêneros alimentícios referente a aqui se coloca a primeira segunda terceira quarta parcela de dois mil e tanto atentosamente aí o diretor assina e carimba o parecer do conselho também não é não é complicado é simples já está praticamente tudo pronto você coloca aqui o número da parcela cuja prestação de contas está sendo feita o período que é o mês de execução aí aqui o resto já preenchi o número de alunos aí tem que ver com a secretaria para puxar no sistema e aqui está marcado já fundamental médio e é já que são as modalidades de ensino que nossa escola atende né estão presentes aí nossa escola aí aqui você novamente substitui o mês o ano o valor da parcela referente a tal parcela está aqui tudo em vermelho né capina grande a data e aqui a maior parte dos membros do conselho assina o presidente diretor e mais quatro membros aí obviamente o parecer do conselho sai depois da reunião de prestação de contas né para cada parcela dessa o conselho a direção tem que preparar a documentação junto com o presidente do conselho marco reunião leva a documentação para o conselho analisar e aprova ou não aprovando aí o presidente do conselho vai lá e faz o parecer do conselho para os membros assinarem depois a ata da reunião também vai ser enviada tem que ser enviada ata digitada não ok eu cometi esse erro uma vez e pediram as originais direto do livro de atas por sorte eu já tinha enviado na mesma hora aí aqui vem capa de extrato aqui período mês e ano você vai colocar o extrato da conta corrente e o extrato do fundo de investimento beleza tem que ser os dois só da conta corrente não resolve e só do fundo de investimento também não o quadro de receita e despesas isso aqui eu vou fazer um vídeo a parte para explicar o melhor porque eu considero assim a parte mais complicada mais chatinho né que envolve aí vários conhecimentos aí na área de contabilidade isso aqui eu aprendi quase tudo sobre ele eventualmente ainda tem uma dúvida mas eu vou passar pra vocês no vídeo a parte que eu já saquei disso daqui já aprendi muita coisa sobre isso então aqui eu vou passar por cima assim rápido porque vou fazer um vídeo sobre isso então é o demonstrativo da execução da receita e da despesa e de pagamentos efetuados aqui você tem que colocar quanto tinha quanto foi reprogramado do período anterior quanto caiu na conta a data em que o dinheiro caiu o rendimento da poupança aí o valor total da receita que é o saldo reprogramado mais o valor da parcela mais o rendimento aí o valor da despesa realizada e o saldo a reprogramar você ainda coloca aqui a data de execução por exemplo de de 1 de março a 30 31 de março e o número de alunos atendidos e aqui você vai colocar os pagamentos efetuados você coloca aqui o item 1, 2, 3, 4, 5 enfim depende da quantidade de pagamentos efetuados o nome do favorecido o CNPJ aqui já está preenchido FNDE custeio nota fiscal você coloca o número da nota fiscal a data da nota fiscal aqui o item 26 é referente ao pagamento então você vai colocar aqui você puxa lá no sistema do Banco do Brasil os comprovantes de transferência e lá vai ter o número da transferência aqui a data da transferência e o valor e aí que se tiver um pagamento coloca 1 se tiver 5 coloca 5 e assim por diante no final calcula o total coloca aqui o valor da despesa realizada faz a diferença valor total da receita menos o valor da despesa e vê o saldo a reprogramar para o período seguinte aqui embaixo local e data nome e CPF do diretor e assinatura do presidente do conselho como eu disse farei um vídeo à parte para explicar isso aqui melhor porque tenho muitas observações sobre esse quadro ordem de compra a ordem de compra basicamente é a ordem de compra é a solicitação de entrega que você faz ao fornecedor uma observação muito importante aqui essa ordem de compra todos os produtos que estiverem aqui incluindo as quantidades e obviamente os valores tem que estar exatamente igual como está na nota fiscal então é por isso que a gente recomenda que a ordem de compra você faça depois que tiver a nota fiscal da entrega então você pode enviar para o fornecedor uma lista com o que você quer com o total também você pode calcular sem problema aí quando o fornecedor emite a nota fiscal você pega a nota fiscal e vai fazer a sua ordem de compra ok então aqui em cima você coloca o convite e o contrato tem lá no processo a licitação da merenda você encontra essas informações o nome do fornecedor e o CNPJ dele aqui embaixo o nome de preferência que diretor então nome cargo local e data e assinatura eu não recomendo que o presidente do conselho faça este capa da nota fiscal besteirinha aqui muito fácil você coloca o número da nota data da emissão a data da entrega que eu particularmente coloco essas duas datas aqui como colocar a mesma data nos dois data da emissão data da entrega e a data do pagamento e o recibo o recibo onde o fornecedor declara que recebeu o pagamento e tem aqui a parte para a comissão de recebimento da escola assinar e colocar sua matrícula confirmando que os produtos foram entregues então aqui você coloca o comprovante de transferência você pode imprimir recortar e colar ou tirar um print e recortar como imagem e inserir aqui no ordem como imagem é como eu faço fica mais bonito por assim dizer você coloca o nome do fornecedor endereço completo e o CNPJ e aqui ele vai declarar isso aqui na verdade o fornecedor era para fazer você era para colar apenas o comprovante de transferência e alguns fazem a Cariri por exemplo faz só a Cariri desses que que eu tive oportunidade de de trabalhar só a Cariri e aqui você preenche o resto recebemos da escola Unisosa Ruda através do funcionário X aqui diretor ou presidente do conselho matrícula X a importância de X aí o valor da nota fiscal tudo tem que bater essa parte é muito importante é só é depois por extenso referente a venda de gêneros alimentícios para atender ao programa papapá conforme discriminação na nota fiscal número tal aqui a assinatura e o carimbo do fornecedor aqui bota a data bom então assim para o primeiro contato é isso aí que eu queria mostrar agora eu vou eu vou detalhar mais alguns pontos que que podem ficar em dúvidas aí né sim além disso daqui você tem que botar claro a ato da reunião se houver compra emergencial tem que fazer a justificativa para compra emergencial qualquer outra eventualidade fora do comum tem que ser justificado em ata e na reunião do conselho quando o diretor levar a papelada para ser aprovada os valores devem ser ditos porque devem constar em ata esses valores então o valor que tinha na conta o valor da parcela quando foi que caiu essa parcela esse tipo de detalhe é muito importante quantos pagamentos foram feitos se houver algum problema se houver algum atraso isso tudo é bom registrar em ata ok então qualquer coisa próximo vídeo aí tchau tchau tchau